Salve pessoal, saindo aqui do posto, posto BR, acho que é posto Sertão ou alguma coisa. Agora nós vamos pegar aqui para Garanhuns, devidamente abastecido. Tem um saídinho bem aqui, tem onde eu deveria ter entrado. Acho que é um posto Sertão 2, Sertão 3, alguma coisa assim. O posto BR, gasolina R$ 6,50 aqui. BR-232, estou vendo a placa ali já, Garanhuns, Garanhuns, Pedra, é por ali que nós vamos. Vamos lá. Aí ó, esse aqui é retão, é Recife, Caruaru, mas no nosso caso nós vamos fazer aqui, Garanhuns. A gasolina aqui é R$ 6,50 também. Estranho, né? Se entrar aqui está errado, aliás, aqui não entra, né? O acesso tem que ser por ali mesmo. É, também não tem nada para pegar o mesmo. Aqui já é BR-423 ou 424, pessoal. Aí ó, Pedra 18 Venturosa, tal, vamos passar ali na Serra do Tará. Vocês vão ver a maravilha que é, parece que é a Serra do Teixeira. É bem curioso a paisagem por lá. Essa aqui é BR-4, é lá, a menininha acha que é a 232 ainda. Ah não, acha não, é só o indicativo que tem aqui no rodamento. Essa aqui eu não me recordo, acho que é 424. Lá na frente, em Garanhuns, a gente deixa essa aqui e pega a outra que eu acho que é 423. Está no controle aqui. Vamos embora seguindo. A primeira cidade aqui é Pedra, que antes se chamava Pedra de Buíque, mas hoje são cidades distintas. Pedra é uma coisa e Buíque é outra. Isso aqui ainda é um trecho meio, um pouquinho embaçado, que é uma área meio que industrial de arco verde. Então a coisa só faz se desenrolar mais para frente ali. Nós temos vídeos aqui de 2015, eu acho que é 2015, indo para Maceió. Se tiver curioso para comparar a paisagem, como é que estava isso aqui em 2015, dá um clique aí. Pode procurar que vocês vão encontrar. Vão ver aqui no condomínio, umas casas boas para cá. E vamos ver quanto dá a gasolina aqui. É o mesmo preço. 40. Agora sim, vamos dar uma risadinha aqui e vamos andar. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau.